Almirante vai começar, 45 segundos, direito de ataque e missão Almirante Vinte pesadão, na moral eu te dizer, vinte pesado pra caralho, menos pesado que você Cê tá de sacanagem, eu vou começar a gastação, pra você ver que eu sei que você até é meu irmão Cê começou comigo, entende tranquilão, a diferença, eu evoluí e o Yang não Pega na sessão, moleque, como é que eu faço free, sinceramente agora sei que você vai cair Entende, meu mano, vou te explicar, te escolheram como Jesus, senão a luz não ia aguentar Cê tá de sacanagem, meu irmão, eu sei tão free, isso eu faço resto, meu mano, cê vai cair Entende como eu faço na sessão, eu vou puxar contigo, pra você ver que agora eu tô tranquilão Entende, meu mano, meu trampurão, isso aqui não é da tua batalha, tá sete palmos dentro do chão Então cê sabe, mano, caiu contra Almirante, pra você ver que no freestyle aqui não é ignorante Pra você ver que eu sou Almirante, e na sua infância seu amigo era uma coxinha falante Ocha da e aí tochas bem e aí, e aí aguentar é uma coxinha de cara É verdade, o 효, grossem, olha aí a Nim pondered Aí, aí, aí 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 isso aqui ó�une eu vou deixar oazioniFilm Vou chegar no freestyle pra chegar a sagacidade Aí, quero mais é que tu morra Tu fala que tá meu irmão, eu sou irmão Porque eu não sou filho de cachorra Bagulha é muito sério, pega a tua visão É só nessa quebrada que eu passo, eu tô tratando Você falou que o Yang levou no Rio, mas como? Nesse papo você decaiu Aí parceiro, freestyle eu vou além Só porque você ganhou o tanque uma vez Tá achando que tem alguém? Viu? Eu vou chegar aqui no freestyle Nesse instrumental, você ganhou o tanque Parabéns, meu irmão Mas foda-se, não fez mais do que a tua obrigação Aí, meu melhor amigo é uma coxinha não Tua rima é magra Teu melhor amigo é uma cápsula de viagra Bagulha é muito sério O que é que eu saio? O que é que eu saio? O que é que eu saio? Eu sou o Yang, tranquilo, vai espalá de gordo que eu sou o Shang Prefiro ser gordo do que ser o monaco escroto E vem para a roda chupar o pau da boa dos outros . Aí Parceiro que rima louca, fala que eu não evolui agora, seu cuzão! Eu calei a tua punca! . . . . Pera ae, pera aí, antes de começar esse problema aqui. Mas isso é roda, culturão, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Isso é roda, culturão, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Se você bata a boca a cor, você é gordo pra caralho, vou lutar doido de sumô Agora você é meu moleque, agora você se assanha Minha mãe não é cachorra, a sua mãe que é piranha Você pega na sessão, entende só as beiras Com você falar um freestyle que não é verdadeira Você falou um bagulho, sete barcos do chão Pra você ver meu moleque, é que eu tô tranquilão Pra você ver que eu tô tranquilão Sete palmos do chão, tendo dito, não cabe nem dentro do caixão E eu vou te gastar, pra você ver que no freestyle pra você não dá Porque cê sabe o que eu vou te dizer Que luta toda a coxinha que fez, a palma da coxinha em você Cê tá de sacanagem, mandou a rima de Johnny Postura de você no mic, nesse jeito homem Como é que eu posso dizer que você é que é capaço Querendo se alimentar até do meu fracasso Aí você não tem postura nesse microfone Se depender de mim, você vai morrer de fome Então pega a sensão que você não entende Pica na pista, várias camisas dá um quilo aí Passando, quem quiser a camisa dá um quilo Procura os caras que os caras tão aí O bagulho é doido Um quilo produções Procura que luz É só você procurar fumaça cheiro de beck que cê vão achar os caras Aí barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Almirante Barulho pra quem gostou do Yang MC Almirante MC Yang Junha aí O que 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 é importante E assim que isso Chega Italiano Nota Chega